1, 2, 3, 4 O computador da Ellie Olá, Ellie! O que é isso? Um computador? Mostre pra gente! A tela? Muito bem! E o teclado? Certo! E o mouse? A Ellie está ocupada, Pocoyo! Ela está jogando um videogame! Pocoyo, a Ellie está brincando com o computador dela Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Tela! Tela! Certo! A tela! E o que é isso? O teclado! O teclado! Teclado! E isso? O mouse! Mouse! Essa não! Eu acho que a Ellie quer brincar com o videogame dela agora, Pocoyo! Eu acho que você vai ter que esperar um pouco, Pocoyo! Seis horas depois... Você venceu! Nossa! Isso é fantástico! Pocoyo! Sim, Ellie! O Pocoyo quer brincar com você! Pocoyo! A Ellie está pronta para brincar! Brincar! Brincar sozinho é divertido, mas brincar com os amigos também é muito divertido! Viva! Vamos cantar! Você senta na sua mesa Quando você quer jogar Um jogo no computador Isso é um 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 computador Você vê coisas na tela Você escreve com o teclado E controla com o mouse Isso é um computador Isso é um computador Isso é um computador Isso é um computador Isso é um computador